O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Deu meia noite, o galo já cantou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Deu meia noite, o galo já cantou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Blém, Blom, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Blém, Blom, Blém, Blom Deu meia noite, o galo já cantou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Blém, Blom, Blém, Blom Mas o sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Deu meia noite, o galo já cantou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou Seu trecavo aqui é o dono da gira É, oi, corre, gira, que Ogum mandou